Fala aí galera, Papo Fuleiro Black Story Mais um vídeozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês a ascensão do canal antes de mais nada Dá um likezinho no vídeo, caso você não curta o conteúdo você pode estar dando uns likes E você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro não tá inscrito Se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações No vídeo de hoje vamos falar sobre a vergonha em Goiás Ainda no caso do garoto, do menininho de 3 anos Que foi alvejado com arma de fogo e veio a falecer Vamos falar o desfecho mais ou menos do que aconteceu E vamos falar do pré-jogo, temos aí hoje Copa do Brasil 3 jogos, vamos ver no que vai dar Mas antes que eu comece este conteúdo Solta, mas solta rapidinho a vinheta Fala aí galera, fala aí galera Papo Fuleiro Papo Fuleiro Mais um vídeozinho pra conta 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 Pois bem Antes que eu comece este conteúdo eu quero te oferecer a oportunidade de multiplicar o seu dinheiro Gabriel Types Oficial Você participa do grupo VIP Onde tem 24 horas de entrada 30 dias do mês 100 reais Nesses 100 reais você pode pagar em até 18 vezes Você aprende a multiplicar sua banca Você aprende a apostar Você aprende a hora de arriscar, a hora de recuar Enfim, eles dão todo esse suporte E agora temos o projeto Dos 100 aos 1.000 em 7 dias Você emprega de banca 100 reais Em 7 dias você chega a 1.000 reais com esse mesmo dinheiro Você sabe que você vai se divertir Entra aqui na descrição e fale direto com o Gabriel Vamos lá O que que aconteceu em Goiás? Lembra que eu falei que apareceu um cara preso? Primeiro eu vou mandar um abraço aqui A rapaziada da Fanáutica Um beijo carioso do coração da rapaziada da Fanáutica Que me presenteou com essa linda regada Lembra que eu falei que o cara foi preso? Pois bem São três elementos Três elementos O elemento que pilotou o carro O indivíduo Assassino Mal caráter Que atirou E um terceiro Que apontou Quem era Que tinha que morrer Olha só que parada O cara que atirou Olha que loucura O cara que atirou Não sabia nem quem ele tinha que matar O cara que pilotou Não sabia nem quem tinha que matar Aí levaram um terceiro Que sabia quem era que tinha que matar Se é que tinha que matar Se é que tem esse direito E apontou o cara O cara atirou Acertou o garotinho de três anos de idade Desgraçou a família de mó galera E aí Se não fosse tão trágico seria engraçado O cara que apontou o cara que tinha que morrer Foi liberado É Veja bem Veja bem O cara que atirou Tá preso O cara que pilotou Tá preso Mas o cara Que apontou quem era o cara que tinha que ser morto Tá solto O X9 Tá solto Pelo amor de Deus A justiça que me corrija Ele é tão culpado quanto os outros Se não for ter um grau maior Porque ele apontou quem era vítima Ele deu Ele deu Golpe de misericórdia Ele apontou quem era o cara E por que esse cara tá solto Peraí Pelo amor de Deus Garotinho de três anos morreu Tem uma família desgraçada Uma família arrasada E o cara vai ficar na rua Aí sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Se a justiça Não deu Conta Desse indivíduo A rua vai dar Porque eu duvido que o nego não vai Vai ter tornado ele, parceiro Ou o rapaziada que foi caguetada a família Ou o rapaziada da família do garotinho Alguém vai dar cabo dele Ele vai ter que sair fora Sabe qual é? Mas isso tudo é a justiça Que tá fazendo Porque se deixa esse carinha já ao lado Do jeito que ele tem que ficar Trinta anos O problema não tava resolvido Porque o garotinho não volta Mas a justiça tava feita Então bola foríssima pra justiça A polícia prende E a justiça solta Uma vergonha Copa do Brasil Vamos falar de Copa do Brasil rapidinho Copa do Brasil é o seguinte Cumpade Flamengo e Atlético Paranaense Lá em Curitiba Vamos ter cenas lamentáveis Eu tenho quase certeza Que vamos ter cenas lamentáveis Porque é o seguinte A torcida do Flamengo Não tem união com a torcida do Atlético Paranaense Parece que tinha uma amizade Uma consideração entre a raça e os fanáticos Mas jovem do Flamengo Não tem nada a ver com isso E é capaz dos caras Levantarem a poeira lá De maior galera E sabermos nós Que em jogos assim Outros bondes ficam na rua Então A presságio De cenas lamentáveis Coríntias e Atlético Goianiense Vai ter nada né filho Jogo brando A fiel deve ir lá Pra apoiar e depois cobrar Se não passar Não deve ter nada Aí chegamos aqui no Rio de Janeiro Fortaleza e Fluminense Jogo de festa né Pessoal da Tuf Rio de Janeiro Tava na sede Da Yang Recebi lá umas imagens Mas Temos um adendo aí O Rio de Janeiro hoje É vermelho e preto É rubro negro Porque os barzinhos As localidades Vai estar cheias de rubro negro E o Fluminense Vai botar o grande público No Maracanã E temos uma organizada Do Flamengo Que tem sede Nas proximidades do Maraca Que é a Urubuzada Mas Melhor localizado né Falando melhor pra vocês Na Praça da Bandeira E tem telão lá Pra ver o jogo Eu acho que também Teremos cenas lamentáveis Aqui Pelo Rio de Janeiro Mas se acontecer alguma coisa O Plantão Papo Fuleiro Fala pra você Quero te convidar Seja membro Seja membro do canal 499 por mês Pelo Youtube 5 reais pelo Pix Ou 50 reais o anual Vem de 50 reais Vem de anual Por quê? Porque você vai participar Do grupo O grupo chamado Grupo Sorteio Onde sorteio Os materiais do Papo Fuleiro Da Head Coach Da Brawler Já saiu um bonezinho Do Jiu Jitsu Se ele puder A ideia da GDRLV negra E aí você também Tem um super desconto Na festa De 4 anos do canal Que vai ser Em Março Pô também Mas tá longe Mas é bom você se programar Porque vem o pessoal De São Paulo Vem o pessoal De Curitiba Vem o pessoal De Minas Que já estão Se movimentando Porque os pagamentos Começam No próximo Quinto dia útil Até o quinto dia útil Do mês de setembro E como é que vai funcionar Membro anual Seis parcelas De 15 reais Membro mensal Seis de 25 Total de 90 reais Para membro anual Total de 150 Para membro mensal O que você faz Em uma noite Com 150 Ou com 90 reais Nada E aqui no Papo Fuleiro Serão dois dias Começa dia 18 de Março Às 8 da manhã E termina 19 de Março Que é o aniversário do canal Às 20 horas Ambiente com piscina Salão Churrasco Bebida Cerveja Água Refrigerante Liberado Para rapaziada Tem um cronogramazinho Ali De alimento Café da manhã Um lanchezinho Um almoço pesado O tiragosto É o dia todo Ali você Com Música Vai rolar um DJ Vai rolar um grupinho De pagode Vai rolar rapaziada Que pega as pecinhas E faz um barulho Tem a piscininha Com fé em Deus Vai dar sol Então você pode vir Pode vir com a sua família Não é permitido Camisa de torcida organizada Só a camisa do seu time Crianças até 10 anos Não pagam E se você quiser trazer um acompanhante Vamos desenrolar Porque tem um preço para masculino E um preço para feminino Por enquanto rapaziada Eu vou ficando por aqui Mas eu sei que eu vou voltar Eu sei que eu vou voltar Ah papai Forte abraço a todos E Fui Eu sei que eu vou voltar Eu sei que eu vou voltar Eu sei que eu vou voltar